O Rafael, eu acredito que agora é o auge dele, ele vai aprender com o Senna a parar no auge. O melhor evento dele, no melhor teatro desse país, eu acho que vai ser. Ele chegou no auge, ele já vai parar, porque é o cara, ele é o primeiro que começou a piada aqui no Brasil, e as piadas já não estão prosperando mais. E falar em piada, humildemente, eu sou a piada que mais prospera no país. Daqui a pouco eu te falei que a gente vai todo mundo embora, e eu vou te falar a hora que eu fiquei por último, e todo mundo vai embora para a sua casa, talvez para o hotel, só que a gente vai embora de formas diferentes. Você vai embora reclamando e eu vou voando. E eu acredito que a nação, ela precisa de stand-up, porque senão a gente vai ser reprimido. Eu acho um absurdo, eu acho que você tinha que estar na cadeia, ô Léo Lins.